Tá sentando em cima da piroca, vinte e quatro horas pro dia Dá pra ser decada, você ir pra na pica, faz sua puta pra vadia Dá pra ser decada, você ir pra na pica, faz sua puta, caralho Essa filha é do Pacto União, essa diva cirurgia Essa novinha que dá uma volada, essa...